Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada. E galera, não sei se você já viu, você deve ter visto, mas saiu o trailer de GTA Trilogy, exatamente. Foi lançado no dia 22 de outubro o trailer de GTA Trilogy, mostrando todas as cenas, o trabalho que foi feito. Cara, vamos fazer o seguinte, se você não viu, vamos ver agora, vamos fazer uma análise rápida aqui do trailer, beleza? Vamos lá. Galera, mas antes de a gente fazer uma análise aqui do trailer, já vou pedir pra você, por favor, se inscrever aqui no canal e deixar o like. Só por você assistir o vídeo, você não é inscrito automaticamente no meu canal. Então, aqui embaixo tem assim, ó, inscreva-se, é de graça, eu não sei porque o YouTube deixa inscreva-se, porque ele não muda pra seguir. Todo mundo ia ter muito mais gente seguindo o canal. Então já deixa o like aqui e já se inscreva, por favor. Se inscreva, né, se inscreva, por favor. Valeu, vamos lá, agora vamos pro trailer. Bom, é o seguinte, a gente vai começar a ver o trailer aqui, eu vou avisar, eu acho que eu vou tirar o áudio, tá? Porque o áudio pode dar problema de copyright, mas depois vocês podem, eu vou deixar o link aqui na descrição, vocês podem ver o original, o próprio site da Rockstar. Mas vamos dar uma analisada no trailer aqui, uma análise breve, tá? Ampassant, sim. Ampassant quer dizer bem rapidinho e por cima, tá? Vamos lá. Já tem o CG, olha que irado, já viu, ó. Cara, eu já gostei disso aqui. Olha que maneiro, o fundo era meio opaco, meio esquisitão. Agora botaram lá um porro do sol, um solzinho, umas nuvens ali, pô, ficou bonito, hein? Olha que irado, ficou a cidade. Olha, era tudo muito quadrado, não tinha... Olha, ficou bem maneiro, hein? Ali era Vice City, ficou muito legal. Olha aqui, as novas luzes, muito, muito bom. Cara, eles melhoraram muito, olha só os shaders aqui, olha. Vocês viram a diferença? Olha a diferença aqui no carro, olha que bizarro. Olha como era tudo flat, tudo chapado, sem profundidade, tá vendo? Que maneiro. Até a chuva, a chuva era bem... Bem escrutinha também. E os retrovisores tudo quadradão aqui dentro, eles tentaram fazer, talvez na época, né? Não tinha muito recurso. Mas olha, dava pra ver aqui, um lado tava mais escuro no rosto dele, outro lado mais claro. Tentaram fazer uma iluminação ali de dentro do carro, mas agora ficou... Caraca, até o farol dos carros, olha. Olha que irado. Não tinha carro nessa cena. Agora tem, olha. O chifre tem... Não é carro nenhum nessa cena. Pegaram aqui. Mas é outra cena, né? Agora mesmo. Acho que é o mesmo lugar, debaixo da ponte, né? A mesma coisa. Você consegue ver a chuva, tem muito mais textura. Caraca, é sensacional. O trabalho é muito bom, inclusive. Olha só, vamos dar a parada aqui de novo. Mais uma vez, olha. A gente consegue analisar bem a fotografia do trabalho deles, olha. Olha como era. Tudo meio chapado, a iluminação tava mais ou menos, olha. Aqui eles tem um ponto de iluminação aqui. Mas ela não dá nenhum aspecto no rosto do cara, tá vendo? E tudo... Olha a mão dele, como era muito quadrada. Muito melhor. Olha o cabelo, como é que ficou. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. A iluminação ficou muito melhor agora e o rosto tá mais trabalhado também. Ele é um rosto super quadrado. Olha essa cena aqui. Não, não. Essa cena aqui na árvore é sinistra. Olha isso aqui. Não, sem zoeira. Olha isso. Olha esse carro. Olha o CJ ali. Olha as árvores. Olha o céu. A roda. Olha como é que ficou, cara. É a mesma cena. Olha a textura das árvores. Olha ali. Olha como é que ficou a textura das árvores. Vamos ver se a gente consegue fazer meia-meia ali. Olha como era. Olha como ficou. Que isso. Cara, é um trabalho muito bem feito, hein? Eu gostei. Sensacional. Isso aqui tá um trabalho bonito, realmente, hein? Tudo bem. Tem, pô, quase 20 anos. Um pouco mais. 15. Era muito flat chapado, olha. Olha. Caraca. Muito bom. Muito bom o trabalho. É fácil. Você nunca viu um filme? Você diz que é um filme. Assim, não. Olha só. Essa ambientação ficou muito irada ali dentro, hein? Interno. É isso, galera. E aí? Se vocês gostaram do trailer, eu me amarrei. Eu achei o trabalho sensacional dos caras. E, cara, eu acho que vai bombar isso daí. Eu acho que a internet vai ficar doida com isso. Tá um pouco salgado o valor. Um pouco, assim, bastante. Pra um jogo de que tem mais de 15 anos, eu acho que tá bem carinho. 300 reais é... Eu acho que é um pouco demais, especialmente pro Brasil, tá? Eu acho que pra gringa, 60 dólares, 70 dólares também é caro. Mas é mais acessível. Mas 300 reais por um... É, tá aí 300, 320 por um jogo. Remastered, Definitive Edition, sei lá. Tá um pouco demais. Mas vamos esperar sair. Tá aí, ó. 11 de novembro. Vamos ver se vai sair realmente dia 11 de novembro, né? Tô ouvindo coisas, mas isso eu vou falar num próximo vídeo aí. Galera, não esquece de deixar o like. Se inscreve aqui no canal. Não esquece de me seguir a gente. Logo, eu sou a audiência. Tamo junto. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho